Agora o campeonato paulista em Campinas, o embalado Rio Branco de Americana na frente do Guarani, gol de Marcinho. O Guarani reage com uma ótima trama de ataque, Edu Lima para Tiba que devolve para Edu Lima, Edu de calcanhar a Tiba e ele empata 1 a 1. A virada do Guarani, Edu Lima bate o escanteio, Robert passa de letra e Nildo completa, Guarani 2, Rio Branco 1. A virada do Guarani, Edu Lima bate o escanteio, Guarani 1.